Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like porque ajuda muito na divulgação do vídeo, beleza? Hoje tem muita coisa pra falar. Já lancei Street of Rage 4, né, que é a fase 1. Vou lançar as 12 fases separadamente e vai ficar muito bacana. Vamos para as notícias? Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered já está disponível para a Xbox One. A ITV já lançou uma remasterização de um dos seus maiores sucessos, o COD MW 2 Remastered. Chegou ao Xbox One no dia 30 de abril e traz somente a remasterização da campanha, deixando o modo multiplayer para o Call of Duty Warzone e Modern Warfare 1. A remasterização do jogo foi feita pela Binox, que trabalhou na remasterização de CTR. Lembrando que o jogo chega ao Xbox One X em 4K rodando a 60 FPS. Em Call of Duty Modern Warfare 2, os jogadores se alistam como membros da força-tarefa 1-4-1 e agentes do escalão 1 em uma empolgante série de missões para salvar o mundo da destruição. Cliff Ranger Takedown no Russian e mais retornam nesta intensa experiência de histórias. Jogadores que efetuaram a compra também receberam gratuitamente o pacote Underwater Demo Team Classic Ghost para Call of Duty Modern Warfare, incluindo a skin Operation Ghost UDT, inspirada na campanha The Only Day Was Yesterday, que apresentava uma tentativa de resgate de reféns cheia de ação. Uma plataforma de petróleo no Ártico. Além da skin de Operador de Ghost, os jogadores também receberão dois projetos de arma. Um ornamento de arma, um novo copo finalizador, retruco, um cartão de visitas animado, emblema e dois pulos de escalão do passo de batalha. Tudo para acesso imediato ao Call of Duty Modern Warfare e no recém-lançado Warzone. Microsoft agradece aos fãs da Xbox pelos últimos grandes feitos. Antes de começar, é melhor entender que Xbox é um serviço de dispositivos que incluem a Xbox One, PC e futuramente até os Series X e smartphones como Project X Cloud. E com isso, lembrem-se, como você começou nesta aventura de sonhos, e você acabou de agradecer-se bem da marca que conquistou grandes feitos recente vem. Mas agora, vamos lembrar algumas coisas importantes. A Life possui mais de 90 milhões de jogadores ativos, e o Game Pass já possui mais de 10 milhões de acidentes. O conteúdo esmantulado é desse jeito bem. E o Star Wars, que foi recentemente lançado para você, e também foi muito rapidamente lançado pela comunidade especificamente no último que está na descrição. Obrigado à comunidade, por ter sido uma ótima semana e progresso incrível na Xbox Game Pass, mais de 10 milhões, por fazer o guia-start do jogo número 1 da Xbox Game Pass no PC e o jogo da estima gentil no lançamento. E sua resposta ao anúncio da revelação dos Series X é energizante. Mantenha-se segura e saudável. O Coronavídeo não fique em casa, é muito impossível. Tudo o que nós vimos de Space já começamos aqui, né? Mais do mês, mais do mês é invisível. E seremos que o Star Wars é um jogo de 60 dólares. Eu sempre vou lembrar que realmente tivemos algumas grandes notícias no último mês, mas não podemos esquecer que na próxima semana veremos o PlayStation Series X. Ah! E o Star Wars será lançado para o Modern Game Pass, e é uma lenda. Pelo visto, as ótimas notícias são de tanta sensação, e a partir de agora veremos cada vez mais jogos até o lançamento do Series X. Música 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 Então é isso ai pessoal! Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal! Se gostou deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações. E se você ainda não é inscrito, pô, dá essa moral aí se inscrevendo. Sabe por que? Porque vai ajudar muito na divulgação de qualquer coisa no canal. E você deixando o like também divulga o vídeo que você está assistindo. Beleza?! Vejo vocês no próximo vídeo! Valeu! Fui!